Quando a gente lava a roupa, tem toda a preparação, tudo certinho, mas pendurar a roupa é tão importante, o processo de pendurar é tão importante quanto de lavar. E hoje eu vou levantar sete erros que a gente comete e estraga tudo aquilo de bacana que a gente fez antes. Então, vamos conferir essa lista e não fazer nada disso mais. A primeira coisa que eu quero dividir com você antes de contar os sete erros na hora de pendurar a roupa é que tem um cronograma de limpeza e organização pra você baixar gratuitamente lá no meu site. Então, clica no link aqui em cima, eu vou deixar um cartãozinho pra você, ou na descrição do vídeo e baixe esses cronogramas. Eles são super importantes pra sua organização, pra sua rotina de organização. Isso vai facilitar o seu trabalho. E se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, gosta do A Dica do Dia, a forma de me mostrar isso é deixando um joinha nesse vídeo, deixando bastante comentários e me dando mais ideias de outros vídeos. Você pergunta daí, eu pesquiso e respondo daqui. O primeiro erro ao pendurar a roupa que a gente acabou de lavar é pendurá-la num varal sujo. Pode ser o varal de teto, pode ser o varal de corda. Da hora que você passa a mão e vê que ele tá sujo e você acabou de colocar aquela roupa limpinha, é erro na certa. A roupa vai ficar manchada, vai ficar suja, sem necessidade. Então, limpa o varal com paninho, presta essa pequena atenção que vai te poupar muito trabalho em frente. Ou melhor, muito retrabalho, né? Não é nem trabalho, você já fez, vai ter que trabalhar de novo. Não, vale a pena. Depois de lavar as roupas, a dica é sacudir cada uma delas tirando da máquina. Pra que isso? Por dois motivos. Soltar as fibras, deixá-las mais soltas, pra que elas ventilem melhor e sequem mais rápido. O terceiro erro que a gente faz ao pendurar as roupas é começar a pendurar tudo de uma forma, assim, desorganizada. Vou tirando da máquina, vou pendurando, não tenho ordem pra colocar no varal, não sei onde vai, não sei onde não vai. Isso, principalmente, pra apartamento. Não é assim, tem uma ordem. As peças mais pesadas, que demoram mais a secar, como por exemplo as calças jeans, vão mais pra perto da janela, que é onde tem uma maior ventilação. Vai fazer com que a secagem seja melhor. Então, as peças mais pesadas perto da janela, peças médias no meio, e as peças mais leves no fundo do varal, onde tem mais distante da janela, onde tem menos ventilação. E são essas peças também que a gente pode pendurar nos cabides, são aquelas que são mais finas e que secam mais rápido. Elas ficam mais pro lado interno, as mais pesadas, mais pro lado certo. E esse erro é clássico. Vai me falar se você já não fez na sua casa. Colocou uma peça, um prendedor aqui, e aí foi colocar outra do lado, usou o mesmo prendedor, pra prender duas peças de roupa. Quem nunca? Tem que deixar um estaço entre as peças. Quando você sobrepõe duas peças, você prejudique muito o tempo de secagem, a circulação do ar entre as peças do seu varal. Então, nada de usar um prendedor só pra juntar duas peças. É deixar sempre um espacinho entre elas. Importantíssimo. Tem mais um erro associado a pregadores prendedores de roupa. É colocar o pregador da roupa num lugar que fique aquela marca, que você não consegue tirar nem passando. Então, os prendedores devem ser colocados em lugares estratégicos, por exemplo, nas calças, nos cos, onde tem a costura, onde é mais firme, onde não aparece. Quando você pendura pelo avesso, aqui na costura da manga, em lugares que não vão ficar aparentes. E se você puder pendurar suas roupas, de preferência sem os prendedores, melhor ainda, porque você não corre o risco de ter essas marcas desagradabilíssimas. Mas isso não quer dizer que eu sou contra os prendedores de roupa, os pregadores de roupa, porque tem que ter, né? Se não sai voando. Já aconteceu aqui no apartamento, numa ventania, as peças estavam sem, elas saíram voando, e a gente teve que pegar lá embaixo. Então, tem que usar. Se tem muito vento, se tem umas situações específicas, tem que segurar a roupa no varal. Sabe aquela peça de malha que você lavou, pendurou, e ela virou uma salsicha? Deformou inteira, ficou comprida? Então, é porque você não podia ter pendurado. Peças de malha, de tricô, que deformam, tem que ser secas, deitadas. E como é que eu faço isso, Flávia? Se você tem um varal de chão, você coloca uma toalha nesse varal de chão e acomoda a peça deitadinha na horizontal nesse varal. Ou então, usa algum outro apoio, de preferência vazado embaixo, porque se for uma mesa, você não vai deixar uma respiração, né? Embaixo da peça, não vai ter uma ventilação pra secar. Pra secar sem deformar. E a sétima dica, é uma dica que às vezes a gente não se toca. Porque tem que secar roupa ao sol. Vamos colocar tudo no sol. O sol é legal, mas o sol desbota as cores. Então, isso vale muito. Primeiro, de preferência, sempre secar a sombra. É mais importante você ter a ventilação do que o sol. Segundo, se o sol for inevitável, vire a peça do avesso. Seque a peça do avesso, porque aí o desbotamento vai ser reduzido e vai ser prevenido. Se você gostou das nossas dicas, tem um monte de outras dicas de lavanderia pra passar roupa nos vídeos aqui do lado. E eu espero você, ó, com um beijo pros próximos vídeos da Dica do Dia.